Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal estoico. Alguma vez você já se questionou como certos indivíduos conseguem atrair a atenção dos outros com aparente facilidade? Ou talvez tenha se encontrado na luta para compreender como estabelecer uma conexão autêntica e significativa com alguém que realmente importa para você? A resposta pode residir na filosofia estoica. Sim, você ouviu certo. A filosofia estoica, uma corrente de pensamento com raízes na antiga Grécia, fornece ferramentas poderosas que vão além da mera reação superficial. Hoje exploraremos como os princípios estoicos da virtude, autoconhecimento e autodomínio podem transformar não apenas a maneira como atraímos os outros, mas também como estabelecemos relações mais enriquecedoras e significativas. A sedução, afinal, não é apenas um jogo de atração. É uma arte da conexão humana. Então acompanhe-nos enquanto desvendamos os segredos que entrelaçam a sabedoria estoica com a arte da sedução. Este será um fascinante passeio que você não vai querer perder. Vamos começar. Se pretendemos abordar a arte da sedução a partir de uma perspectiva estoica, não podemos ignorar o imenso valor do autoconhecimento. Imagine por um momento que você está em uma sala cheia de pessoas e há alguém que captura sua atenção. Qual seria sua primeira reação? Se você se conhece, agirá de uma maneira que reflita sua verdadeira essência, o que é magneticamente atraente. O autoconhecimento não é superficial. Vai além de conhecer seus gostos e desgostos. Alcança o núcleo de seus desejos, valores e limitações. Os estoicos, com seu amor pela sabedoria e pela vida em concordância com a natureza, considerariam isso crucial. Saber quem você é permite viver em harmonia com sua natureza mais profunda, tornando-o não apenas feliz, mas também extremamente atraente para os outros. Não subestime o poder da autenticidade no mundo da sedução. As pessoas podem perceber quando você é genuíno e quando está agindo conforme um roteiro preestabelecido. Ao se conhecer, você se torna confiante. E essa confiança não vem de um ego inflado ou de uma pose, mas sim do reconhecimento claro e honesto do que você pode oferecer aos outros e do que espera em troca. Essa forma de autoconsciência não é alcançada da noite para o dia. É uma jornada que requer tempo, reflexão e esforço. Pode envolver manter um diário, meditar ou simplesmente ter conversas significativas com pessoas que importam para você, a fim de aprofundar seu próprio conhecimento. Quanto mais você se conhece, mais atraente se torna, não porque tenha mudado quem é, mas porque está mais autêntico do que nunca. A falta de autoconhecimento pode se tornar prejudicial, especialmente no âmbito da sedução. Se você não se conhece, pode acabar buscando relacionamentos por razões erradas, como simples validação ou medo da solidão. Essas não são bases saudáveis para um relacionamento e frequentemente levam a resultados infelizes. Portanto, se estiver interessado em dominar a arte da sedução a partir de uma perspectiva estoica, comece conhecendo a si mesmo. Isso não apenas melhorará seus relacionamentos românticos, mas todas as áreas de sua vida. Você será livre para ser quem realmente é, e essa é a forma mais pura e poderosa de atratividade humana. Antes de continuarmos, quero convidar você a se inscrever no nosso canal estoico. Juntos podemos explorar os princípios do estoicismo e encontrar a força interior para enfrentar os desafios da vida. Basta clicar no botão de inscrição abaixo e fazer parte desta jornada de autodescoberta. Junte-se a nós e vamos crescer juntos. Em segundo lugar, a confiança em si mesmo é outro pilar essencial quando se trata de sedução, especialmente sob uma abordagem estoica. A confiança de que estamos falando não é uma projeção superficial ou uma máscara que colocamos para impressionar os outros. É um sentimento genuíno que surge de um profundo autoconhecimento e aceitação de si mesmo, algo do qual já falamos. A confiança em si mesmo significa ter fé em suas habilidades, decisões e, mais importante, em seu valor como ser humano. No contexto da sedução, essa confiança é palpável. Pense em como você se sente na presença de alguém que é verdadeiramente seguro de si mesmo. Não é a arrogância que você sente, mas sim uma espécie de aura que o atrai, uma energia que o faz querer conhecer aquela pessoa mais profundamente. Os estoicos ensinam que essa confiança não vem de condições externas, como aparência física, status social ou riqueza. Em vez disso, ela vem de viver uma vida em consonância com virtudes como sabedoria, coragem, justiça e temperança. Ao incorporar esses valores em sua vida diária, você ganha uma confiança inabalável que não é afetada pelas vicissitudes da vida. Isso é a verdadeira confiança e é imensamente atraente. Uma das formas mais eficazes de desenvolver essa confiança é por meio da prática contínua e consciente da autorreflexão e autoanálise. Quanto mais você se conhece, mais seguro se sentirá em suas ações e decisões, o que, por sua vez, fará com que você se comporte de uma maneira que atraia os outros para você. A confiança também se alimenta da competência. Saber que você pode lidar com o que a vida lhe apresenta não apenas o faz se sentir mais seguro, mas também projeta uma imagem de resiliência e adaptabilidade, qualidades que muitas pessoas consideram atraentes. É crucial lembrar que a verdadeira confiança não significa infalibilidade. Isso não significa que você não terá momentos de dúvida ou incerteza. O que significa é que, mesmo nessas situações, você tem a capacidade de não deixar que esses sentimentos o dominem. Você é capaz de mover-se através do medo e da dúvida sem ser paralisado. E isso é algo que as pessoas notarão e valorizarão. Em resumo, a confiança em si mesmo é uma combinação de autoaceitação, competência e um profundo senso de seu próprio valor. É uma qualidade atraente em qualquer contexto, mas no âmbito da sedução é absolutamente inestimável. Do ponto de vista estoico, é também a consequência lógica de viver uma vida alinhada com a virtude. É em si mesma uma forma de arte. A arte de se conhecer, se aceitar e projetar o verdadeiro eu para o mundo de uma maneira que convide os outros a fazerem o mesmo. Em terceiro lugar, a comunicação eficaz é uma arte em si mesma e, no contexto da sedução, é uma habilidade indispensável. Mas, ao falarmos de comunicação a partir de uma perspectiva estoica, estamos considerando algo além da simples transmissão de mensagens ou articulação eloquente de palavras. Estamos falando da habilidade de conectar em um nível mais profundo, de ouvir tanto quanto de falar, de compreender e ser compreendido. Os estoicos valorizam a clareza, a honestidade e a simplicidade na comunicação. No ato da sedução, isso se traduz em uma interação autêntica e significativa. Não se trata de jogos ou táticas manipuladoras. Trata-se de se mostrar como você é e permitir que os outros façam o mesmo. Porque a verdadeira sedução não é o ato de enganar ou conquistar alguém. É o ato de convidar alguém para uma conexão genuína. Os estoicos também falam do poder de estar presente, uma habilidade vital em qualquer forma de comunicação. No mundo acelerado de hoje, onde as distrações são onipresentes, o simples ato de estar totalmente presente em uma conversa tornou-se algo extremamente atraente em muitos casos. Estar presente permite ouvir ativamente, captar nuances no tom de voz ou na expressão facial e responder de maneira mais autêntica e considerada. Cria um espaço para que a conversa flua e para que ambas as partes se sintam vistas e ouvidas. A capacidade de fazer perguntas abertas e significativas é outra faceta da comunicação eficaz. Não são perguntas feitas apenas para preencher um silêncio desconfortável, mas perguntas projetadas para verdadeiramente conhecer a outra pessoa. Perguntas que convidam ao diálogo e à reflexão. Através da conversa, você pode encontrar terreno comum ou até divergências interessantes que convidam a mais discussão. Isso não apenas mostra que você se importa com o que a outra pessoa tem a dizer, mas também pode abrir a porta para uma conexão mais profunda. Em resumo, a comunicação eficaz é essencial na arte da sedução. A partir de uma perspectiva estoica, trata-se de autenticidade, conexão genuína e presença plena no momento. Também inclui a linguagem não verbal. A forma como você mantém contato visual, sua linguagem corporal e até mesmo seu tom de voz, são canais que transmitem informações sobre você. Uma postura aberta, contato visual firme, mas amigável, e uma voz clara e tranquila podem ser surpreendentemente eficazes para criar uma atmosfera de confiança e facilitar a comunicação eficaz. Em última análise, a comunicação é uma via de mão dupla. Trata-se tanto de falar quanto de ouvir, de expressar quanto de receber. No ato da sedução, é a ferramenta que permite alcançar o coração da outra pessoa, tanto literal quanto figurativamente. A comunicação é a ponte que se constrói entre duas almas, e como você a constrói pode determinar a qualidade e a profundidade da conexão que você finalmente estabelece. Desde uma perspectiva estoica, comunicar efetivamente é fazê-lo virtuosamente, com honestidade, integridade e a intenção genuína de contribuir com algo significativo para o diálogo humano. O número quatro é a empatia e a compreensão. Essas são qualidades centrais em qualquer relação humana significativa e no contexto da sedução, são absolutamente cruciais. Do ponto de vista estoico, essas qualidades adquirem dimensões ainda mais profundas. Os estoicos acreditavam em viver de acordo com a natureza, e uma das partes mais belas e complexas da nossa natureza humana é a capacidade de sentir e compreender as emoções dos outros. A empatia vai além de simplesmente entender os sentimentos de alguém. É sentir com essa pessoa, como uma ponte emocional que elimina o isolamento e a solidão que frequentemente nos separam. Quando mostramos empatia, participamos de um ato incrivelmente poderoso que afirma nossa conexão essencial como seres humanos. Imagine o impacto disso no contexto de uma relação romântica ou de uma conexão sedutora. A empatia pode ser a faísca que acende um fogo maior, a base sobre a qual uma conexão mais profunda pode ser construída. No mundo de hoje, onde as interações frequentemente são superficiais e baseadas mais na aparência do que na substância, a empatia genuína é uma raridade que pode fazer você se destacar. Não se trata de simpatia ou piedade, mas de uma conexão autêntica que vem de um lugar de profundo entendimento e compartilhamento. Isso permite ver além das máscaras que todos usamos e tocar a essência de outra pessoa. Essa habilidade não apenas é atraente, mas absolutamente cativante do ponto de vista estoico. A compreensão também é igualmente vital. Os estoicos nos ensinam a buscar a verdade, a questionar nossas suposições e a estar dispostos a mudar nossas mentes. No contexto da sedução, compreender a outra pessoa significa ver além das primeiras impressões e estereótipos. Significa dedicar tempo e energia para entender verdadeiramente quem é essa pessoa, o que a motiva, o que a assusta e o que a apaixona. A compreensão permite adaptar-se e responder de maneira genuína e significativa para a outra pessoa. Um enfoque estoico em relação à empatia e à compreensão também ajudará a manter uma certa equanimidade, evitando levar as coisas muito pessoalmente. Além disso, impede que projete suas próprias inseguranças ou expectativas sobre a outra pessoa. Ao praticar a empatia e a compreensão, você cultiva uma conexão mutuamente enriquecedora. É um processo no qual ambas as partes saem ganhando. Você se torna alguém mais atraente para os outros, ao mesmo tempo em que enriquece sua própria vida emocional e intelectual. No final do dia, a empatia e a compreensão não são apenas táticas de sedução, mas formas de ser que enriquecem cada aspecto de nossas vidas. Tornam-nos melhores amigos, melhores parceiros e, sim, melhores amantes. Do ponto de vista estoico, também nos aproximam da virtude, de uma vida bem vivida e, em última instância, de uma felicidade mais duradoura e significativa. O número 5 é fomentar o mistério. O mistério tem sido há muito tempo uma tática de sedução, mas, no contexto do estoicismo, adquire uma conotação mais profunda, transcendendo o simples jogo de esconder e buscar que muitas vezes caracteriza as primeiras etapas de uma relação ou interação. Neste caso, o mistério é uma manifestação da complexidade e profundidade inerentes à condição humana, uma realidade que o estoicismo nos convida a enfrentar com curiosidade, reverência e um sentido de admiração. Os estoicos nos ensinam a não dar nada por certo, a questionar nossas suposições e a estar abertos às surpresas que a vida nos reserva. Quando aplicamos isso ao âmbito das relações e da sedução, a ideia de fomentar o mistério não trata de ser deliberadamente esquivo ou enigmático. Pelo contrário, trata-se de reconhecer que cada indivíduo é um universo de experiências, emoções e pensamentos que nunca podem ser completamente compreendidos ou definidos. Esse respeito pelo mistério intrínseco da outra pessoa é, em si mesmo, uma forma poderosa de sedução. Fomentar o mistério também implica ter uma vida interior rica, cheia de paixões, interesses e curiosidades que o tornam irresistivelmente atraente para os outros. Não porque seja uma espécie de enigma não resolvido, mas porque reflete a capacidade humana para o assombro e a maravilha, para a profundidade emocional e a complexidade intelectual. No jogo da sedução, o verdadeiro mistério não é saber quando enviar a próxima mensagem de texto ou o que dizer para parecer engenhoso. É a intriga que vem de ser uma pessoa autêntica, completa e em constante evolução. Do ponto de vista estoico, fomentar o mistério tem o benefício adicional de ajudá-lo a manter uma certa distância emocional e perspectiva-chave. Isso evita cair na armadilha da obsessão ou do apego pouco saudável, ajudando a apreciar o momento presente sem ficar preso em preocupações sobre o que virá a seguir. No final das contas, na filosofia estoica, tudo é efêmero. Tudo está em constante mudança e o verdadeiro poder reside em nossa capacidade de aceitar, adaptar e encontrar significado no fluxo perpétuo da vida. Dessa forma, o mistério se torna mais do que uma técnica de sedução. Torna-se uma forma de se aproximar do mundo e das pessoas ao nosso redor com uma mente aberta e um coração disposto. Na sedução, assim como na vida, essa abordagem não apenas nos torna mais atraentes para os outros, mas também enriquece nossa própria jornada existencial, levando-nos um passo mais perto do tipo de sabedoria e virtude que os estoicos aspiram. O número 6 aborda o desapego. A palavra desapego pode soar fria e despersonalizada, especialmente ao falar de relações e sedução. No entanto, no contexto do estoicismo, o desapego se revela como uma força tremendamente liberadora e empoderadora. Aqui é onde o estoicismo e a arte da sedução convergem de maneira impactante. Os estoicos nos ensinam que o desapego não implica indiferença ou falta de cuidado. Pelo contrário, trata-se de nos liberarmos da escravidão de nossas próprias emoções e desejos incontrolados. Consiste em reconhecer que a única coisa sobre a qual temos controle total é nossa própria mente e como reagimos às circunstâncias que a vida nos apresenta. No terreno da sedução, isso se traduz na capacidade de manter a calma, a compostura e a autenticidade, independentemente da resposta esperada da pessoa de interesse. Praticar o desapego nos liberta de expectativas e ansiedades que costumam atrapalhar a sedução genuína. Não ficamos mais presos em pensamentos como será que vou agradar ou, e se for rejeitado, porque entendemos que esses são fatores externos além de nosso controle. O que podemos controlar é como nos apresentamos, como respeitamos a outra pessoa como um indivíduo livre e como mantemos um senso de integridade em nossas ações. Em vez de colocar a outra pessoa em um pedestal e transformar a relação em uma fonte de validação pessoal, o desapego nos permite apreciá-la pelo que realmente é, outro ser humano em seu próprio caminho de crescimento e autodescoberta. Essa perspectiva não apenas nos torna mais atraentes aos olhos da outra pessoa, mas também cria espaço para uma conexão mais profunda e significativa. A sedução se torna um intercâmbio genuíno entre duas pessoas que reconhecem e valorizam a complexidade e a dignidade inerentes em cada uma. O desapego consciente nos permite viver o momento de maneira mais completa, aproveitando a interação pelo que é, mais do que pelo que poderia significar para nosso ego ou nosso futuro. A sedução se torna assim uma dança delicada com o presente, um ato de apreciação mútua que se vive, mas não se possui. Nesse espaço de liberdade e aceitação, as conexões mais profundas e gratificantes costumam surgir naturalmente. No final, o desapego estoico no contexto da sedução não é uma estratégia para conquistar o amor ou a admiração de alguém. É uma prática para nos conquistarmos, para encontrar a paz e a plenitude em nossa própria companhia. Paradoxalmente, é esse sentido de plenitude pessoal que nos torna irresistivelmente atraentes para os outros. No número 7, exploramos a inteligência emocional, uma qualidade tão buscada, mas frequentemente mal compreendida. É um conceito que tem recebido muita atenção nos últimos anos, e por uma boa razão. A inteligência emocional é a ponte que conecta a nossa própria consciência de nós mesmos com o nosso entendimento dos outros. No mundo da sedução, e de fato em todas as nossas interações humanas, a inteligência emocional é uma ferramenta imensamente poderosa. Os estoicos nos ensinam a importância de conhecer e compreender nossas próprias emoções, para que possamos interagir com o mundo de maneira mais eficaz. Ao estar em sintonia com suas próprias emoções, você é capaz de regulá-las melhor, o que significa que pode manter a calma e o equilíbrio, mesmo em situações emocionalmente carregadas, o que é uma habilidade extremamente atraente em qualquer forma de relação interpessoal. No entanto, a inteligência emocional vai além de entender suas próprias emoções. Também se trata de ser altamente consciente e sensível às emoções dos outros. Isso implica ouvir verdadeiramente, não apenas ouvir. Significa captar as nuances no tom de voz ou na linguagem corporal, que transmitem o que as palavras frequentemente não podem. É nesses detalhes que a verdadeira conexão é estabelecida em uma interação sedutora. Por que isso é particularmente estoico? Porque a filosofia estoica nos ensina a responder em vez de reagir. Diz-nos que, embora não possamos controlar as emoções e ações dos outros, podemos controlar nossas próprias respostas. A inteligência emocional nos dá a capacidade de responder de maneira apropriada, justa e sedutora. Ela nos dá a sabedoria para saber quando se aproximar e quando manter distância, quando falar e quando ouvir, quando revelar e quando manter um pouco de mistério. A inteligência emocional o equipa com a habilidade de fazer com que a outra pessoa se sinta vista, ouvida e compreendida. Em um mundo onde muitos de nós nos sentimos incompreendidos ou ignorados, essa habilidade é absolutamente irresistível. Não é apenas uma ferramenta de sedução. É um meio de conectar mais profundamente com os outros e em última análise consigo mesmo. Oferece a capacidade de entrar no tipo de interações que são significativas, gratificantes e verdadeiramente conectadas. Então, se você procura incorporar a sedução em sua forma mais pura e autêntica, cultive sua inteligência emocional. Aprenda a estar presente tanto para si mesmo quanto para os outros e verá como as portas da conexão genuína e do apelo irresistível se abrem. No ponto 8, o cuidado pessoal é um tema que frequentemente é relegado a um segundo plano, mas é fundamental na arte da sedução. Embora possa parecer que esse tópico está mais relacionado ao ego ou à vaidade, do ponto de vista estoico, é profundamente significativo. Por quê? Porque o cuidado pessoal não é apenas um ato de autoindulgência, mas um ato de autorrespeito e, em última análise, de autoamor. Os estoicos nos ensinam que a virtude nasce do domínio próprio e da autocompreensão, e parte dessa compreensão envolve conhecer nossas próprias necessidades físicas, emocionais e espirituais. Ao cuidar de si mesmo, você está estabelecendo um espaço de onde pode interagir com o mundo de maneira mais harmônica e eficaz. Como diz o ditado, não pode verter de uma jarra vazia. Em termos práticos, isso significa que a nutrição, o exercício, a higiene e o descanso não são meras trivialidades, mas componentes essenciais de seu bem-estar geral. Quando você se sente bem em seu corpo, esse bem-estar irradia para fora, afetando a maneira como você se apresenta e, portanto, como os outros o percebem. Um corpo bem cuidado não é apenas mais atraente superficialmente, mas também se torna um veículo mais eficiente para sua energia e intenções. No entanto, não nos restringamos apenas ao aspecto físico. O cuidado pessoal também envolve tirar um tempo para a introspeção, cultivar a mente e o espírito. Isso pode se traduzir em práticas como meditação, leitura reflexiva ou simplesmente tirar um momento para respirar e recalibrar durante o dia. Quando você se sente equilibrado internamente, tem muito mais a oferecer em qualquer interação, seja ela sedutora ou não. Isso é um ato de empoderamento. Não há nada mais sedutor do que alguém que irradia um senso autêntico de poder pessoal. E a forma mais segura de alcançar isso é por meio do autocuidado diligente. Alguém que se cuida mostra que valoriza sua própria existência e esse senso de autoestima é magnético. Resumindo, o cuidado pessoal é uma forma de se preparar para a vida e, neste contexto, para o jogo da sedução. Se você pode aprender a se ver como alguém que merece ser cuidado e seduzido, então será muito mais natural transmitir essa crença aos outros. Não está tentando convencer alguém de seu valor. Está apresentando seu valor de uma maneira que é praticamente inegável. É uma forma de dizer me respeito o suficiente para me apresentar da melhor maneira possível. E ao fazer isso, convido você a me ver e respeitar da mesma maneira. É uma dança bonita e autêntica e uma que vale a pena aprender. No número 1, respeito e consentimento são pilares que não apenas enriquecem a vida emocional e social, mas são fundamentais na arte da sedução. Por quê? Porque no final do dia, a sedução não se trata apenas de atrair alguém. Trata-se de criar um espaço de confiança e reciprocidade, onde ambos os indivíduos possam se expressar livremente. Na era do empoderamento pessoal e da consciência social, é impossível subestimar a importância do respeito mútuo e do consentimento em qualquer interação, especialmente as de natureza íntima. Aqui é onde a sabedoria estoica entra em cena. Os estoicos nos ensinam que nossa principal obrigação é viver de acordo com a natureza, o que inclui reconhecer e respeitar a dignidade inerente de outros seres humanos. Respeitar o espaço, os limites e a agência do outro é crucial. Isso vai além de simplesmente evitar fazer algo que a outra pessoa não queira. Implica uma comunicação aberta e honesta, perguntar, ouvir e garantir que qualquer avanço ou gesto seja bem recebido. O consentimento não é uma caixa que é marcada uma vez e depois esquecida, é um diálogo contínuo. Esta é uma prática que não apenas aumenta suas chances de formar uma conexão significativa, mas também dissipa a névoa de mal-entendidos que frequentemente leva a experiências negativas, ou mesmo traumáticas. Através da lente do estoicismo, esta prática não é apenas ética, mas também uma forma de autocontrole e virtude. É uma expressão de sabedoria e justiça, na qual reconhecemos que o outro indivíduo não é um meio para um fim, mas um fim em si mesmo. Em uma cultura que muitas vezes trata a sedução como um jogo de poder ou uma transação, o respeito e o consentimento são atos revolucionários. Embora seja verdade que há uma certa eletricidade na incerteza que muitas vezes cerca os primeiros momentos de atração, tal eletricidade nunca deve derivar de um jogo de adivinhação sobre limites e consentimentos. A verdadeira maestria na arte da sedução está em poder navegar esses momentos emocionantes sem perder de vista a humanidade compartilhada que nos torna merecedores de respeito e dignidade. O respeito e o consentimento também oferecem a oportunidade de uma conexão mais profunda, de encontrar o tipo de intimidade que se origina não apenas da atração física, mas do encontro de duas mentes e duas almas. Nesse sentido, você não está apenas praticando sedução, mas também construindo as bases para um relacionamento mais significativo e enriquecedor, mesmo que seja efêmero. Então, quando embarcar na jornada complexa e emocionante que é a arte da sedução, faça do respeito e do consentimento seus fiéis companheiros. Conexão autêntica A conexão autêntica é como a joia na coroa da arte da sedução e pode-se dizer que é o objetivo final de todo o processo. Além da atração superficial do flerte e do jogo da sedução, o que realmente desejamos no fundo de nossos seres é uma conexão genuína com outra pessoa. Não apenas um cruzar de olhares, mas um cruzar de almas. Aqui é onde os princípios do estoicismo realmente podem iluminar nosso caminho. No cerne do estoicismo está a ideia de viver de acordo com nossa natureza humana, o que significa viver em comunidade e formar conexões significativas com os outros. Nessa filosofia, há ênfase na autenticidade e na integridade pessoal, o que é crucial porque, na sedução e na vida em geral, é fácil perder-se nas máscaras que usamos, nos papéis que desempenhamos e nas imagens que projetamos. Mas essas máscaras são apenas isso, camadas externas que ocultam nossa verdadeira essência. E quando se trata de formar uma conexão autêntica, essas camadas devem ser retiradas. Conectar autenticamente significa ser corajoso em sua vulnerabilidade, significa mostrar não apenas sua melhor versão, mas também suas inseguranças, seus medos, seus defeitos. Trata-se de ser transparente em suas intenções e desejos. Isso pode ser assustador, sim, mas é também o que torna a conexão tão valiosa. Ao ser autêntico, você dá permissão ao outro para que também o seja, e quando ambas as pessoas estão nesse espaço de autenticidade, a conexão se torna transcendental. É como se ambos estivessem sintonizados na mesma frequência, um lugar onde as palavras muitas vezes não conseguem descrever o que realmente se sente. A conexão autêntica é mais do que uma simples atração física ou uma afinidade temporária. É um encontro de mentes, corações e almas. Quando você experimenta esse tipo de conexão, sente-se visto, entendido e aceito em sua totalidade. Isso também se relaciona com o ponto anterior sobre respeito e consentimento. Uma conexão autêntica é aquela em que ambas as partes se respeitam mutuamente e são conscientes não apenas no físico, mas na exploração emocional e espiritual que a acompanha. Da perspectiva estoica, a autenticidade e a conexão genuína são formas de virtude, são o modo como vivemos de acordo com o melhor de nossa natureza humana. Aqui, neste espaço de verdade e vulnerabilidade, encontramos uma das experiências mais ricas e gratificantes da existência humana. Portanto, ao praticar a arte da sedução, não esqueça que o objetivo não é conquistar ou ganhar algo de alguém, mas encontrar um terreno comum onde ambas as almas possam dançar. Porque no final do dia, o que todos buscamos vai além da paixão e da emoção. É uma conexão que nos faz sentir vivos, que nos faz experimentar nossa humanidade, que nos leva a ser autênticos. E isso, caro amigo, é a arte da sedução em sua forma mais elevada. Reflexão final Em nossa reflexão final, aprendemos ao longo deste percurso pela arte da sedução sob a perspectiva do estoicismo que a sedução não é apenas um jogo de atração e rejeição, mas sim uma oportunidade para crescer, para nos entendermos e entender os outros em um nível mais profundo. Cada ponto discutido hoje fornece as ferramentas para tornar-se não apenas um melhor sedutor, mas também uma melhor versão de si mesmo. Desde o autocontrole e a confiança em si mesmo, até a comunicação eficaz e a inteligência emocional, todas são habilidades vitais para qualquer aspecto de sua vida, não apenas para a sedução. No entanto, se há algo que desejo que você leve deste vídeo, é a importância da conexão autêntica. Por trás de toda essa fascinação que sentimos por outra pessoa, o que realmente ansiamos é sentir-nos vistos, compreendidos e aceitos em nossa totalidade. A maravilha é que, ao praticar a autenticidade e a vulnerabilidade em nossas interações, não apenas nos aproximamos dos outros, mas também cultivamos uma relação mais profunda e amorosa conosco mesmos. Então, por que não levar esses princípios com você e aplicá-los em sua vida? Não apenas você se tornará mais atraente para os outros, mas também descobrirá que está vivendo uma vida mais plena, significativa e em harmonia com seus valores mais profundos. Se este vídeo proporcionou algum valor a você, por favor, inscreva-se para mais conteúdo que o ajude a viver de uma maneira mais plena e significativa. Lembre-se de que, no grande arte da vida, assim como na sedução, tudo começa e termina com você. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão, assim saberei que assistiu até o final. Estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui dois vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!